O tema foi apresentado nesta coletiva imprensa. O dia do Rotary Clube em Pato Branco foi instituído por lei municipal aprovada pela Câmara de Vereadores de autoria do vereador Rodrigo Chopin do Podemos. É dia 23 de fevereiro, mas a data vai ser celebrada no dia 24, sábado, com a exposição dos trabalhos dos clubes de Pato Branco na Praça Presidente Vargas, das nove da manhã a uma hora da tarde. Hoje o Rotary em Pato Branco é composto por nove clubes. Esses clubes todos estarão lá na praça mostrando para a comunidade o que eles desenvolvem, as ações que desenvolvem, os projetos, bem como resultados para que a comunidade conheça mais a fundo. E também, não só esse objetivo, mas o objetivo de receber as pessoas, apresentar o Rotary, encantar a comunidade, fazer companheirismo, que é o que nós também trabalhamos muito e pregamos no Rotary entre os companheiros para que a gente se una em prol dessa causa que é servir. No dia serão lançados projetos e campanha para financiar as atividades. Nós vamos arrecadar, então, através de contas específicas, vai ser divulgado uma chave de PIX e nós teremos valores de R$ 20, R$ 40, R$ 100 e também outro valor aberto para quem quiser contribuir. E a partir disso, claro, todo com prestação de contas, com pessoas à frente e apresentando as propostas a partir dessa arrecadação. Obrigado.